Boa tarde, boa noite galera, começando mais uma live da minha, da sua, da nossa, a Família Game. Estamos aqui, Devinzinha, um presente. Eu aqui tô com o Nerd dos Asfalto, que eu perdi meu PC original. Tá aí galera, lembrando, a gente tá tentando salvar o casamento, hein? Os pais estão se divorciando e a filha pediu ajuda por um livro. Então vamos dar um apoio, vamos dar uma moralzinha, chama o papai, chama a mamãe, curte o nosso canal. E é isso aí galera, arrempebante. Eita que é hoje. Roda, 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 roda. Eu espero, roda, 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 roda. Eita. Isso é louco, isso é louco. Isso é louco. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?